Olá pessoal, hoje a gente vai falar do sistema urinário e vocês como estão, espero que estejam todos bem. O sistema urinário, ele é formado por um conjunto de órgãos que tem por função a filtragem do sangue, produzem excretam a urina, que é o principal líquido de excreção do organismo. Eles vão excretar os materiais inúteis ou prejudiciais ao funcionamento do organismo. A gente vai falar aqui agora. Então, formado por um conjunto de órgãos que filtram o sangue, produzem excretam a urina, principal líquido de excreção do organismo, que vai excretar o que? Os materiais inúteis ou prejudiciais ao funcionamento do organismo. Que não são assimilados, sendo assim, eliminados. E aí estão os órgãos que a gente vai falar determinado detalhado. Os rins, que são dois. Uretérias, também dois. A bexiga, que faz o armazenamento. E a uretra, que é a porta de saída. Nos homens, o pênis. Na mulher, a vagina. É constituído por um par de rins, um par de ureteres, a bexiga urinária e pela ureca. Os órgãos são os rins e as vias urinárias, ureteres, a bexiga e a ureca. Suas atividades reduzem na composição de proteínas, lipídios e carboidratos. Acompanhadas da liberação de energia e formação de produtos, que devem ser eliminados para o meio exterior. Que isso vai variar de cada pessoa, de cada ser humano, de cada organismo. Que vai do que a gente consome no nosso dia a dia. Principalmente a questão da ingestão de líquido. Se a gente bebe o suficiente, se a gente ingere o suficiente, se a gente ingere pouco, se a gente ingere muito. Se é água, se é suco, se são bebidas alcoólicas, se são ricos em açúcar. E assim vai. Então vai variar de cada pessoa, de cada organismo. E aí mostrando os rins, os ureteres, a bexiga, a ureca. As veias e as artérias, fazendo a participação. Que elas fazem toda essa circulação. E para fazer a filtragem no sangue, tem que fazer a participação dos vasos sanguíneos. Aí está mostrando em azul, veia cava inferior, veia renal, artéria renal. Aí está mostrando as glândulas supra-reinais, que estão acima do rim. A urina é um líquido amarelado, constituído especialmente de aproximadamente 95% de água. As principais excretas, que é o que vai sair da urina humana, são a ureia, cloreto de sódio e ácido úrico. É um dos veículos de excreção usado pelo organismo, maior parte. Então isso é o que eu falei a vocês. Ela tem 95% de água, porém, também pode estar rica em outras coisas. Quanto mais amarelada a urina, mais tóxica ela está. Então a gente tem que gerir uma quantidade boa, suficiente para o nosso corpo, para que a urina se limpe e fique o mais clara possível. Quanto mais transparente, mais limpa está. Isso a gente vê na hora que a gente vai urinar, que a gente vai fazer xixi. A pele, a gente elimina através do suor, que são as glândulas sudoríparas. Sistema respiratório, eliminando o gás carbônico, que é o CO2. Aí tem a urina, onde se forma nos rins. A gente mostrou todo o sistema urinário, os rins, ureteres, bexiga e a uretra, onde ela vai sair. Vias urinárias, está dizendo aí, ureteres, bexiga e uretra. Ureteres vai conduzir até a bexiga. Na bexiga acumula a quantidade e da bexiga é conduzida para a uretra, para sair, para o meio exterior. A pele possui as glândulas sudoríparas, que é o suor, glândulas sebáceas, que é o sebo, a oleosidade da pele. Pele serve para regular a temperatura, excretar, proteger e fazer as trocas gasosas. Órgão do sistema urinário, o rim. O rim são os principais órgãos desse sistema. É um órgão duplo, de cor vermelha, com a forma de um grão de feijão. Situados na cavidade abdominal, na região lombar, um de cada lado da coluna vertebral e rodeados por um tecido gorduroso. Então, a gente estudou o sistema esquelético, a gente vê que é cervical, torácica e lombar. Então, na região mais ou menos entre L1 e L5 é onde estão os rins. Então, ele abraça a coluna, um de cada lado, né? A curvaturazinha dele que tem, fica virada para o lado medial, como está mostrando aí nessa imagem. Fica virado para a coluna. Tem o tamanho de um ovo de galinha, medindo cerca de 11 centímetros e 6 centímetros de largura. Pesa em torno de 115 a 155 gramas nas mulheres e 125 a 170 nos homens. O lado côncavo, que é aquela curvinha, né? A curvatura que eu falei para vocês. Está voltado para a coluna vertebral. E é por esse lado que entram e saem os vasos sanguíneos, que são as veias e as artérias. Do qual a artéria renal e a veia renal são as mais importantes. Então, na imagem está mostrando aí, né? Como se fosse um grãozinho de feijão, da cor avermelhada, escura. Né? Mais ou menos o tamanho de um ovo de galinha. Onde seu tamanho, 11 centímetros de comprimento e 6 de largura. E aí, ó, a curvinha com cavidade fica virada para o lado da coluna para poder receber os vasos sanguíneos, as veias e as artérias. Uma imagenzinha aí mais clara, mostrando os rins, né? A concavidade na região lombar. As veias e artérias. Veias é o azul, as artérias é o vermelho. Onde ela anda, as duas, está vendo? Que se encontram para fazer a circulação sanguínea. A troca dos gases. Depois, né? Tem os uretérios que já estão ligados para a bexiga. Os rins extraem os processos, os produtos residuais do sangue, através de milhões de pequenos filtros. Que é a unidade funcional deles, que é o néphros. Então, quem faz todo esse processo de filtragem, é os néphros. Que é esses pontinhos que existem, né? Esses foramizinhos que existem todos dentro do rim. Cada néphro apresenta duas partes principais. Cápsula glomerular, ou de boma, é a extremidade dilatada em forma de taça de um néphro. Essa cápsula envolve uma rede de vasos capilares chamada glomerula. Ela é responsável pela primeira fase de filtragem do sangue dentro do rim. E os túbulos renais é a porção do néphro que contém o filtrado glomerular, formado através do glomérulo. Após passar através do túbulo renal, o filtrado continua através dos deductos coletores, que não é uma parte do néphro. Então, a função é a potencialização dessa filtragem. Primeiro, passa pela clápsula glomerular que está no néphro. Então, a unidade funcional do rim são os néphros. Ele tem duas faces, a anterior e a posterior, né? Que são a anterior, que está virada para a frente do nosso corpo e a posterior para as costas. Duas bordas, a medial e a lateral. Medial mais próxima do meio, então onde tem a concavidade. E a lateral, que está mais afastada. E duas extremidades, superior e inferior, comumente denominados polos. A superior, é onde está a glândula suprarenal. E inferior, é a parte de baixo. Tem três camadas, que é a cápsula fibrosa, que é a membrana que envolve todo o rim. A cortical, onde é produzida a urina. E a medular, que é a camada interna, formada por tubos finos, sinuosos, ramificados, denominados túbulos rinais. Pirâmides de malpixo. Os rins filtram o sangue. Por isso que a gente vê naquela concavidade, recebe os vasos sanguíneos para fazer essa afrutagem. Filtragem é o quê? Ficar o que é ruim e sair o que é ruim. São os verdadeiros órgãos ativos no trabalho da seleção de substâncias de rejeição. Substâncias de rejeição quer dizer substâncias que são ruins para o nosso corpo, para o nosso organismo. Que elas precisam ser eliminadas. Dos bacinetes rinais com os receptivos uratetes. Uratetes, que conduzem a urina até a bexiga. Da bexiga, que é o reservatório da urina. Da uretra, canal mediante o qual a urina é conduzida para fora. Então, é uma sequenciazinha. Dos bacinetes, o primeiro contato... Dos rins, o primeiro contato vai ser com os bacinetes. Os bacinetes é o que vão levar para fazer a passagem para os ureteres. Dos ureteres, eles vão levar para o armazenamento que é na bexiga. De lá, vai ser eliminado para o meio externo através da ureca. Os bacinetes são dois turmos em forma de funil que saem dos rins. Recolhem a urina dos cálices e conduzem até aos ureteres. Então, do rins para os ureteres, o meio de contato que vai fazer essa passagem, que vai levar à urina, são os bacinetes. Que a gente está mostrando aí na imagem. Se você vai procurar o nomezinho, vocês vão visualizar lá. Ureteres são dois tubos musculares com aproximadamente 20 cm de comprimento, aos quais unem o rin à bexiga. A bexiga é uma bolsa situada mais ou menos na sínfise pública, possui uma grande elasticidade e funciona como reservatório de urina. Ela possui, sim, uma grande elasticidade por causa do músculo da bexiga que se tem. Porém, a gente tem que ter cuidado, não forçar muito. Quando der o primeiro sinal que a gente quer ir no banheiro fazer xixi, a gente fazer. Para a gente também não ficar prejudicando a elasticidade dela. Que hoje é muito comum ter o quê? A incontinência urinar. Por esforço, por estresse, por algum tipo de motivo que se tenha perca hoje, ou até o exercício feito de forma incorreta, por estar prejudicando essa musculatura. E mostra o músculo da bexiga, o esfínter, que é onde vai ser direcionado para a uretra para poder sair. Que vai abrir para sair. A uretra é o tubo mediano que estabelece a comunicação entre a bexiga ao meio exterior. No homem tem duas funções, a mixão e a ejaculação. Na mulher serve apenas para a excreção da urina. Se vocês olharem na imagem e procurar, vocês vão ver lá a bexiga na mulher e a porta de saída dela é única. E no homem não. É um canal só, tanto para a mixão quanto para a ejaculação. Na mulher, a via urinária e a uretra é diferente da genital. As duas vias terminam respectivamente no orifício uretral e vaginal. Então, os rins, uretra, bexiga urinária, uretra e orifício uretral. No homem, quase toda a ureta é compartilhada pela via urinária e pela via genital. Deste modo, sua função é dupla. Permite a excreção da urina e a emissão do esperma por um único orifício, urogenital. Então, no homem duas funções, na mulher apenas uma. Como ocorre a excreção? No sangue, contém muitas substâncias de que não necessitamos. E algumas podem ser perigosas. Como água em excesso, sais minerais, células mortas ou alteradas, resíduos das atividades celulares. Por isso, tem que ser eliminados. Por isso que é muito importante a nossa alimentação e a nossa ingestão de líquido. Quanto mais sal, menos sal, gordura, o açúcar, isso tudo vai prejudicar. E aí, a gente não vai bem no líquido. Pior ainda, por isso que dá os problemas reinais, as doenças reinais. E a gente tem que ter muito cuidado para ter o equilíbrio em tudo. Eu digo sempre assim, que o sistema urinário, se a gente tentar visualizar, a gente pega uma imagem de uma pia de banheiro. Quando a gente abre a torneira, a gente está soltando a urina que foi filtrada pelo rim, que vai passar pelo ureté. Vai ser acumulada na pia, na bacia da pia, e vai sair pela uretra, que é pelo esgoto da pia. Então, se a gente imaginar, quando a gente fecha uma torneira, a gente vai lavar as mãos. O que a gente faz? A gente abre essa torneira. Então, a partir que a gente abre, é o momento que foi filtrado. Elas vão sair dos rins e vai ser jogada para a bexiga. Esse processo vai ser feito pelos uratérios. Então, ela vai ficar acumulada. E quando ela precisar sair, ela vai sair por onde? Pela uretra, então, pelo esgoto, pelos canos, até levar ao esgoto. Então, a visualização, uma maneira de a gente visualizar, é quando a gente abre a torneira de uma pia. A pia é o acúmulo dela. Quando ela chegar no seu limite, ela vai precisar sair, que vai sair pelos canos até chegar ao esgoto, que é a uretra, o meio externo. E a gente visualiza aí nessa imagem, né? Os vasos sanguíneos, as veias e artérias encontrados com os rins, onde fez a filtragem. A partir do momento que as torneirinhas lá na imagem estão mostrando, ó, filtrou, vai eliminar o que não é necessário para o nosso organismo, que vai passar pelos uretérios até chegar na bexiga. A bexiga é o quê? A pia do nosso... A nossa pia. Então, vai acumular, 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 e o que for ruim vai sair, que é pelos canos até chegar no meio externo, que é pela uretra. Bem bacana essa imagem. Gosto muito. Legenda Adriana Zanotto E aí tá, né? A bexiga, com seu armazenamento. E mostrando aí, ó, o esfíncter urinário contraído. E quando a gente, né, vai fazer xixi, que é a micção, ele vai ser, precisa ser relaxado, né, para que ela possa sair para o meio externo através da uretra. Os rins formam sempre a mesma quantidade de urina? Isso é uma pergunta. O que vocês acham? Não, pois a quantidade de urina produzida depende do tipo de regime alimentar e, obviamente, a quantidade de água ingerida. Então, o que eu vou falando para vocês, depende de cada pessoa, da sua alimentação, da quantidade de líquido que foi consumido no dia. Se ingerirmos alimentos muito salgados, como batatas fritas, ocorre um aumento de nível no sal no sangue. Este aumento faz com que a reabsorção de sal, que acontece normalmente, para impedir que este se perca, diminua. E, por isso, a quantidade de sal na urina vai aumentar. Então, quanto mais sal, quanto mais, menos alimentos saudáveis, mais isso vai prejudicar, né, principalmente essa filtragem e tudo vai ser acumulado ali no rin, porque é onde ele filtra através dos vasos sanguíneos, né, que ajuda nesse processo. Então, por isso que é importante a ingestão de líquido e pouco consumo de sal. Mais uma vez, mostrando a imagem, né, de como funciona o sistema. Primeiro vai acontecer a filtragem, que acontece aí com o quê? Com os vasos sanguíneos, veia e artéria, com os rins. Filtrou, abriu a torneira, né, vai espaçar pelos uretas, que vai ter contato com a bexiga. A bexiga onde é a pia, que vai ser acumulado. E, normalmente, certo, o sistema nervoso manda a informação e vai sair, né, que seria o cano que leva até o esgoto, que é a uretra, através do ato de micção.